Eu prefiro sair um lugar sem compreender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Eu espero em Ti Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando você sente medo do meu gado, eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar E que eu sei em tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade lá pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti